E aí pessoal, Igor do Desenalto aqui e hoje eu vim falar dessa que foi uma das melhores adaptações já feitas na história da Netflix. Hoje eu vim falar de Sandman, a série. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nada do canal desse Desenalto que vos fala. Bora pro vídeo. Cara, desde quando Sandman foi anunciado, eu aposto que todo mundo ficou com receio. Eu fiquei com muito receio pelo histórico da Netflix de adaptações de histórias em quadrinhos como Death Note. Mas com a DC Comics, a Netflix tem acertado bastante. Primeira vez Swift Tooth, é muito boa a obra do Jeff Lemire. Foi muito bem adaptada, é uma série muito gostosinha de se assistir. Eu amei a série, tô muito ansioso pra segunda temporada. E agora veio Sandman que talvez por esse medo dessa adaptação que todo mundo tava, eu acho que isso ajudou a surpreender a galera. No começo parecia que ia ser uma série bem fraquinha. Veio os trailers, a gente deu uma leve empolgada, mas mesmo assim com aquele pé atrás com a Netflix. Mas aí a série lançou, cara, e felizmente é uma obra-prima. Eu não li Sandman completo, eu li só alguns capítulos, os primeiros. E, cara, o primeiro episódio de Sandman talvez deve ter sido uma das coisas mais fiéis que eu já vi na minha vida. Toda a sensação que eu tive assistindo aqueles primeiros minutos, o primeiro episódio inteiro. Todos aqueles sentimentos que eu tive assistindo ali foram os sentimentos quando eu li aquela primeira edição de Sandman. Mas a gente não podia também ficar duvidando muito porque o Neil Gaiman tava envolvido. E ele já esteve envolvido com o Woody Homens lá da Amazon Prime, que foi uma série também adaptada das histórias dele. Que ficou sensacional. Mas Sandman é algo especial, cara, porque é muito bom ver isso em tela, aquele universo todo que ele criou, que é uma coisa fantástica. É certamente um dos universos mais cativantes e talvez os que mais prendem o público, que mais tem fãs por aí, é o universo de Sandman. E, cara, foi muito bem adaptado. Que felicidade em dizer isso. Eu ainda não terminei a série completa. Eu estou no episódio 9. Disseram que o 9 e o 10 são os mais fraquinhos da temporada. Os primeiros são muito bons. O primeiro episódio é espetacular. Teve muita gente reclamando na internet do CGI da série. Sinceramente, o CGI não me incomodou em nada. A série tá muito bem feita. Ela tem um visual muito bonito, cara. Qualquer momento que você pega da série, dá pra fazer um quadro pra botar no seu quarto, porque ele ia ficar lindo. Porque a série é muito bem feita. Ela tem criaturas fantásticas feitas de CGI. Mas não é aquele CGI que você olha e você fica incomodado. Porque não é aquele CGI que tenta ser totalmente real. Então a gente entra naquele vale da estranheza. É um CGI que sabe que é CGI, mas é bonito, é bem feito, é agradável de olhar os animaizinhos feitos de CGI. Sinceramente, cara. Que coisa maravilhosa. E antes de mais nada, não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais pra ficar por dentro de tudo do mundinho do Decenauta. Bora! Mais o destaque da temporada pra mim é o episódio 5 e o episódio 6. O episódio 5 tem toda uma questão de relacionamentos, de mentiras. De como a mentira interfere muito no mundo. E a vida das pessoas são moldadas em cima dessas mentiras. Cara, aquilo ali é muito forte. Aquele episódio ali é muito bem feito. Ele é todo feito em apenas um cenário, que é uma lanchonete. E tem aquele ator que eu não lembro o nome dele agora, mas ele fez o vilão do Mulher Maravilha. E ele fez o maravilhoso Remo Lupin na série Harry Potter. Então, eu amo aquele ator. Eu acho ele muito bom e ele manda muito bem na série. E o episódio 6 é um episódio sobre amizade, cara. Tem a primeira aparição ali da morte. Tem todo... a primeira metade do episódio é focada no trabalho dela. E é muito triste, cara, ver ela fazendo o trabalho dela e como aquilo deve ser. Pra mesmo ela sendo uma entidade muito superior, que estava aqui muito antes de tudo. E vai estar muito depois. Pra ela, aquele sofrimento de tirar a vida de uma pessoa. De, tipo, levar ela pra luz. Mas depois tem todo aquilo dela dizer que naquele momento ela estar com as pessoas é muito importante. Cara, é muito bom. E a segunda metade do episódio é focada em amizade. Cara, que episódio genial. No final do episódio... Aqui vai um spoiler. No final do episódio, quando o Sandman encontra aquele amigo que ele fez. De século em século eles se encontravam. E no ano de 1986 ele não pôde encontrar porque ele estava aprisionado. E ele encontra nos dias atuais e aí ele chama de amigo. Sendo que eles tinham brigado por causa disso. Porque o Sandman se achava uma criatura que independia de ter amizade, de ter amor. E eu acho que no momento que ele ficou aprisionado por todo aquele tempo. Por mais de 100 anos aquilo trouxe uma maturidade pra ele. Que mostrou que todo mundo precisa de amizade. Todo mundo precisa de amor. O elenco da série também é uma coisa de se destacar muito. A atriz que faz o Lucifer. Ela é a mesma atriz que fez a Brienne em Game of Thrones. Ela é incrível, cara. Ela passa uma vibe muito da hora. Ela é muito imponente. Ela é grande. Ela é aparamentada. Aquelas asas negras, cara. Que coisa maravilhosa, meu Deus. E todos os outros atores também. O ator que faz o Morpheus. Eu não conhecia ele. Ele é parecido com o Robert Pattinson. E eu só tinha isso em minha mente. Que ele me lembra muito o Robert Pattinson. Mas ele é muito bom, cara. Ele passa uma vibe muito da hora. Aquela vibe reclusa mesmo do Morpheus. Cara, é muito bom. E um ponto de polêmica foi a utilização da Johanna Constantine. Ao invés do John Constantine. Teve gente que falou que foi por problemas de direitos autorais. Eu acredito que possa ser isso mesmo. Mas não me incomodou em nada. Porque ela é incrível. Ela é muito legal. Tanto na versão antepassada dela. Que é uma bisavó. Não sei qual é o parentesco. E na versão atual dela. É incrível, cara. A gente vê ela. Ela é muito da hora. Ela é muito inteligente. Cara, eu queria muito ver o John Constantine. Porque é um personagem incrível. Eu acho que todo mundo ama o John Constantine. Não tem como não amar. Mas ela substitui muito bem. Não fez tanta falta o John Constantine. Como poderia fazer. Porque é um personagem incrível. Mas ela também é um personagem incrível. A Johanna Constantine. Merece até uma série pra ela. Por favor, façam a série do John Constantine e da Johanna Constantine. Pelo amor de Deus. Porque a gente quer. Antes eu achava que Sandman ia ser uma minissérie. Mas disseram que não foi adaptado. Nem metade do primeiro livro de Sandman. Então, vamos esperar que vai ter muitas temporadas. E tomara que a Netflix mantenha essa qualidade, cara. Que a Netflix também tem uma mania de ir perdendo a qualidade. O Umbrella Academy é o maior exemplo disso. A primeira temporada era sensacional. A segunda é muito boa. E a terceira caiu muito. Mas eu acho que com o Sandman vai manter a qualidade. Porque o Neil Gaiman vai estar sempre ali em cima. Pra cuidar desse tesourinho que ele tem. Que é Sandman. Cara, eu acredito mais em Sandman que em qualquer outra criatura divina. A velocidade de usar uns fatos da vida real. Pra fazer a série como um negócio lá da doença lá da encefalite letárgica. Cara, isso é sensacional. Porque a gente pensa que... Cara, será que o Sandman poderia ser real? Do jeito que eles colocam na série faz a gente pensar que sim. Também tem o negócio do William Shakespeare. Do Morpheus ter encontrado com ele. Ter falado com ele. E depois ele se tornou o William Shakespeare de verdade. Cara, isso é muito legal. Se usar fatos reais como interferência dos perpétuos, dos seres de Sandman. É uma coisa incrível. Sandman é um dos melhores quadrinhos da DC Comics. É a melhor obra do Neil Gaiman. Então eu recomendo demais todo mundo ler. Eu também vou ler Sandman. E eu quero fazer vários vídeos sobre a leitura de Sandman. E isso vai acontecer. E deixa aí nos comentários se você gostou de Sandman. O que você achou. O que mais gostou. O que mais detestou. E na minha opinião, Sandman é uma das melhores adaptações de quadrinhos que eu vi nos últimos anos. Junto ali com o Padrulho do Destino e Pacificador. Se você ainda não assistiu Sandman, corre na Netflix. Porque tá valendo muito a pena. Deixa o like no vídeo. Deixa um comentário. Compartilha o vídeo pra me ajudar. E... Bora pra próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho